E a Maria, aqui, chegou uma pergunta clássica. A Maria, ela pergunta, qual a diferença entre colocar a prótese por baixo do músculo ou por cima do músculo? Essa é uma pergunta muito clássica, quase todo dia, ela se mandava várias vezes no consultório. Ela é uma pergunta muito pertinente, porque tem muito mito, tem muita coisa que a gente sabe pela metade, então é importante a gente desmistificar. Ambas as técnicas são ótimas técnicas, são técnicas com seus prós e seus contras. Mas eu sempre falo que na prática, assim, provavelmente qualquer cirurgião que você for, em qualquer lugar que você for, a prioridade, a gente sempre prefere colocar a prótese por cima do músculo, detrimento da técnica por baixo. Por quê? Porque é uma técnica mais simples, uma técnica muito menos invasiva, ela vai agredir menos o seu corpo, ela é menos agressiva, ela tem muito menos risco de complicação, tanto a curto quanto a longo prazo, então dá menos problema, né? Logo de cara ou dá menos problema depois de muitos anos. Dói muito menos, nem compara. A dor no pós-operatório da técnica por cima do músculo é muito, 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 infinitamente menor do que a dor por baixo do músculo. Por baixo realmente dói muito mais. O músculo é uma região muito sensível do nosso corpo muito dolorido, então mexer nele sempre gera muita dor para o paciente. A recuperação é muito mais fácil na técnica por cima do músculo, então é muito mais fácil de recuperar, vai poder mexer o braço antes da hora, vai se sentir melhor, antes da hora vai passar aquela pressão mais rápido. A mão fica mais redondinha, fica mais aparente, a prótese fica mais marcada, porque a prótese está mais superficial, né? Então como não tem o músculo por cima, ela está mais aparente, você enxerga melhor a prótese, ela fica mais arredondada. A prótese por baixo do músculo acaba ficando meio esmagada, a prótese por baixo do músculo esconde ali um pouquinho, mas a prótese aparece mesmo. Mas além de todos esses fatores que a gente acabou de falar, a grande diferença, talvez um grande fator que faz você escolher, sempre, ou quase sempre, a técnica por cima do músculo, é a evolução ao longo do prato, a evolução ao passar dos fatores. Por quê? Imaginem que essa minha mão aqui é a musculatura, né? Eu sou músculo, e essa minha outra mão aqui é a mama natural que você já tem hoje em dia, antes de colocar a prótese. Como eu sou em prótese, por cima ou por baixo do músculo, independente da técnica que a gente usar, o mesmo paciente que eu nunca fiz, se eu já passo na vida, toda mama natural de todas as pacientes, com o passar dos anos, com o envelhecimento, com as mudanças que o corpo vai ali sofrendo ao longo da vida, a mama natural de todas as mulheres, ela sempre tende a cair um pouquinho, ela sempre vai ceder um pouquinho. Algumas vão ceder mais, algumas vão ceder menos, mas sempre um pouquinho ela vai ceder. Quando a gente põe a prótese por cima do músculo, então aqui, que é o que a gente prefere, quando a mama natural da paciente começar a ceder ao longo da vida, a prótese vai acompanhar esse caimento da mama num bloco só, então a mama natural vai cair e a prótese vai cair junto. Acho que é uma vez a mama um pouco mais de caimento, mas tipo peito natural, peito bonito, peito normal. Quando a gente põe a prótese atrás do músculo, além de ser uma técnica muito mais agressiva, mais invasiva, com muito mais risco de complicação, de doer muito mais, a recuperação ser muito mais lenta, de não ficar tão arredondada, tão marcadinho, porque a prótese fica escondida atrás do músculo, ela fica um pouco mais escondidinha ali, não aparece tanto. Além de tudo isso, a grande diferença é que a gente prende a prótese atrás do músculo, a gente fecha ali onde ela foi colocada e a prótese fica travada lá, presa atrás do músculo. Isso não impede que o peito natural da paciente, da mesma forma, com o envelhecimento, ele vá caindo. Só que dessa vez ele vai cair sozinho, porque a prótese está presa lá e ela não vai poder acompanhar ali o pé. Então, começa a cair a mão aqui na frente e a prótese fica presa lá atrás, travada atrás do músculo. E aí você consegue enxergar, começa a passar a enxergar esse desnível, esse volume mais alto em cima que é a prótese que ela foi presa lá atrás do músculo, o segundo volume mais baixo que é a mão que estava aqui, mas que agora começou a descer. A gente chama isso de dupla bolha, esteticamente é algo muito estranho, porque não é normal, não é natural o paciente ter uma dupla bolha, né? É, olha, pra você que não conhece, dá uma agulgada aí e dá uma olhada, é bem estranho. É muito estranho, parece que a mão está derretendo ali na frente, dependendo da paciente, então é algo que foge muito da naturalidade. Então você ter um peito um pouquinho mais caído, às vezes tudo bem, é um peito natural, é um bonito, não vai perder, beleza. Ou um peito com essa ondulação, com essa dupla bolha ali, é algo que foge realmente, então choca muito mais ali a pessoa. Então, todo mundo que já tem um pouco de mão, já tem um pouquinho de volume, às vezes até já tem um pouquinho de flacidez, a gente sempre prefere por cima do que por baixo. Ah, então nunca faz pra baixo? Existem casos, pouquíssimos casos raros que a gente prefere fazer por baixo, mas são realmente exceções à regra que não é possível fazer por cima. Então, por não ser possível por cima, a única opção acaba sendo por baixo. Elânia perguntou se quem tem pitose pode colocar silicone e ela diz que ela tem uma pitose de grau 1. Vamos lá, antes de responder se dá ou não com a pitose pra colocar a prótese, eu vou falar o que é pitose, porque você já está, é expert aí, já está estudado aí no assunto, já está falando que é a nomenclatura técnica. Já sabe até o grau. Já sabe até o grau, então, tá expert aí. Mas tem, com certeza, tem meninas aqui assistindo que não sabem, que não entenderam o que é pitose. O que ela quer dizer com pitose, pitose grau 1, né? Pitose é a nomenclatura técnica que a gente usa pra caimento. Então, se a mama não apresentou algum caimento, algum grau de flacidez, a gente chama isso, não chama de mama caída, ou uma caída, chama de pitose, pitose mama. E aí, lógico, que nem toda pitose é igual. Então, a gente subdivide ela, que classifica a pitose em 3 graus, basicamente. Grau 1, grau 2 e grau 3. E, lógico, grau 1 vai ser a pitose com menos caimento, né? Uma pitose mais sutil, com menos pele sobrando ali, com excesso de pele e menos flacidez. Grau 2 um pouquinho mais, e grau 3 a pitose mais exacerbada ali, mais acentuada, com caimento um pouco maior. Ah, doutor, então, todo mundo que tem pitose, pode fazer, não pode fazer? Como é que faz? Porque a prótese levanta a mama, não levanta a mama. Então, o que tem que ter é o seguinte, toda paciente com pitose ou sem pitose, pode fazer a cirurgia do silicone sem problema algum. Claro que o que a gente tem que ter na cabeça é que a prótese, ao contrário do que muita gente acredita, a prótese mamária, ela aumenta e preenche a mama. Ela chama maior, mais cheinha, mais arredondada, porém, ela não levanta. Então, a prótese, ela não corrige a pitose mamária que o paciente tem. Ela corrige tamanho pequeno, ela corrige, às vezes, uma simetria de tamanho, um lado é maior, tudo isso. A gente vai corrigir com a prótese maior, a prótese menor. Ela corrige o formato de mama mais arredondadinha, mais bonita. Porém, ela não corrige o caimento, ela não corrige a pitose. Então, quer dizer que quem tem pitose não pode fazer? Pode fazer, claro que pode fazer, porque a mama fica muito mais bonita, fica muito mais legal, mas ela não levanta. Então, tudo depende muito do que a paciente quer. Se a paciente chega com a gente num consultório e fala doutor, eu sei que eu tenho pitose, por exemplo, pitose grau 1, aí eu entendo que ela não vai levantar, mas eu quero colocar mesmo assim, porque eu acho que é a cara mais bonita, dá pra pôr e ficar realmente muito legal, fica muito bonita, fica muito bonita, mais preenchida, mais legal, mas ela não vai levantar. Agora, tem aquela paciente que fala doutor, eu quero colocar a prótese, que eu quero levantar a mão aqui pra cima, traz ela aqui em cima ou aqui. Se ela já tem pitose, a gente explica aqui, olha, não, a prótese não levanta, ela vai deixar a mão maior, com a polenta mais preenchida, mas ela de fato não vai levantar. Aquela dobrinha que tem batom, ela sempre continua depois da cirurgia. Então, eu falei, doutor, mas eu queria realmente levantar, mas o que eu mais quero nem é nenhum tamanho, eu quero levantar, aí realmente essa paciente não tá tão apta pra fazer só a prótese, ela precisa fazer, pode colocar a prótese, mas ela precisa fazer aquela cirurgia junto de retirada de pele pra levantar, tipo de massa e pexia. Então, nenhum grau de pitose proíbe a cirurgia, pelo contrário, pra fazer em todo mundo. É só ter na cabeça isso, porque a prótese, ela não levanta a mão, ela vai preencher, acho que ela mais bonita, mais cheinha, só não vai levantar. Eu brinco porque eu falo que muita gente acha que quando a gente preenche, ela levanta. A gente confunde um pouco esses dois verbos. Preencher e levantar são parecidos, mas não são a mesma coisa. Levantar é pra cima, e preencher é pra frente. Então, essa é a grande diferença. Então, quando a gente preenche, a mão vai continuar na mesma altura, mas ela vai ficar mais cheinha, mais pra frente, mais bonita. Mas ela não tá mais pra cima, mais pra cima, mas realmente aí tem que ser retirada da pele com a massa pericina. Mas, resumindo, tá assim, o total de grau fica ótimo.